Salve galera! Nesse vlog tem um tubo muito profundo, quadrado, surfado lá em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Salve galera! A gente já viu várias imagens do último suel que atingiu o Rio de Janeiro, um suel de sudeste poderoso, com bom tamanho, período alto, fez ondas aí bombarem como o Leme, com aquelas ondas bem quadradas e outro pico também de esquerdas e de ondas poderosas e tubulares. São Conrado também funcionou, mas só para a galera bem casca grossa mesmo e teve um tubo aí surfado, cara, impressionante, muito longo, profundo, com duas baforadas. O autor da façanha, Alexandre Cruz, bodyboarder que foi profissional, competiu no estadual, no brasileiro e também no mundial. O cara viaja sempre à procura de ondas de consequência, ondas bem pesadas e cabulosas. Ele inclusive tem sessões memoráveis em Tiarupo. O cara conhece muito bem esse tipo de onda, surfa com frequência em São Conrado e ele vai contar para a gente. Ele fez um relato e a gente vai conferir como é que foi esse dia sinistro em São Conrado e como é que foi essa onda irada, assim, que dá para falar que foi parecida com o Pipeline. Confira. Então, o dia 18 do 6, né, esse último suel que nós tivemos na quinta-feira, foi um dia mágico, assim, né, em São Conrado, mais uma vez. Um suel que... bem diferente do habitual, né, um suel que é bem raro, na verdade, durante o ano. Para quem pega a onda, sabe, é bem claro isso, né, porque o período estava muito alto, o período estava em 15 segundos e tinha um tamanho muito bom. Esse período não é um período normal no Brasil, né. Normalmente no Brasil a gente trabalha entre 10, 12, 13 segundos no máximo. Esse é um tipo de período que dá, no máximo, duas vezes por ano. Às vezes, né, acontece, na verdade. Então, eu já estava monitorando, eu estava há mais de três meses sem pegar onda, né, por conta da pandemia, mas estava treinando, trabalhando, enfim, e vendo vários suels passarem e não poder pegar onda, né, porque eu estava literalmente isolado. Quando liberou dessa última vez, eu falei, não, vou voltar a pegar onda, acho que já é o momento, já está mais tranquilo e mais seguro para todos. Então, eu monitorei o suel, falei, cara, vai acontecer, o período está muito alto e a direção estava bem de sul, né, sul-sudeste, na verdade, virando um pouco. E desde a terça-feira já estava dando onda. Acordei aí, 5 horas da manhã, já preparado, estava bem frio, né, nessa manhã. Tinha falado com uns amigos, né, que caíram nesse dia comigo, que foi o Eric Poseidon, o Thiago Vilela, o Pablo Ricardo e o Vitor Dubós. Mas eu estava falando muito com o Eric, falando, cara, eu acredito, eu acredito que vai acontecer, entendeu? O dia, a previsão do tempo era ótima e o vento era favorável, né, porque ali em São Conrado é complicado entrar, o Terral entrar. Então, naquela direção de vento estava perfeito, porque ele entra um pouco de lado e estava com uma intensidade forte. E como os outros dias, né, na terça e na quarta, o Terral entrou perfeitamente ali e a direção era a mesma. Eu falei, cara, vai acontecer. A maré é bem seca pela manhã, né. É engraçado que quando eu cheguei na praia, assim, eu olhei e falei, caramba, eu vi que estava grande, mas não tinha noção, né, só quando você chega na areia, que realmente você tem uma noção do que, do que, de qual tamanho está o mar, né. De fora d'água, parecia ter um metro e meio, assim, né, e eu já me arrumei, né, cheguei, vi a galera, falei, cara, saí do carro já arrumado, fui direto para a areia, né, para me arrumar e quando eu estava alongando eu vi umas duas séries bem grandes. Eu falei, caramba, está bem maior do que de fora, do que parecia. Cara, numa caída de duas horas e meia, né, numa situação bem difícil, assim, estava fechando bastante, realmente não estava fácil. Pô, na verdade, quando eu cheguei lá dentro eu vi que tinha, no mínimo, tinha, na verdade, entre dois, dois metros e dois metros e meio. Papadrão Brasil é muito grande e a forma que estava, né, ao meu ver, bem perigoso, porque estava muito raso e eu demorei até pegar a primeira onda, em torno de uns quarenta minutos, uma hora, na verdade. E aí, mas assim, a primeira onda que eu peguei já foi um tubão e eu não fiz. A segunda, eu peguei um tubão também e não fiz. A terceira foi muito boa, né, foi absurda, na verdade, foi um tubo muito largo que eu fiquei na boca, assim, né, ela me explodiu, tomei mó caldão, né. E quando eu voltei, né, eu falei, cara, eu vou conseguir, vai acontecer. Tipo, eu estava muito confiante, estava acreditando. E assim, como é fundo de areia, né, fica aquela coisa. Você volta para o outside ou você está no outside, entra uma série, fica tudo balançado. E a gente foi, eu fui trabalhando em cima disso. Falei, eu via que estava encaixando ondas, mas assim, estava uma situação muito difícil. Até porque tinham pessoas fazendo toe-in, né, umas duas ou três duplas fazendo toe-in ao lado. E não estavam se dando muito bem. Aí, quando eu voltei dessa terceira onda, eu fiquei mais uns 35 minutos esperando. E uma dupla de toe-in começou a fazer muito próximo da gente, né. Inclusive, é um grande amigo nosso, o Wagner Betta, estava fazendo com o filho dele. Só que estava respeitando, numa boa. Ele estava indo mais lá para trás do pico, enfim. E o que aconteceu? Quando entrou essa onda, eu já visualizei que era uma onda muito boa. Só que ele estava voltando com o jet. E quando eu visualizei a onda, ele estava mais ou menos na mesma altura que eu. E ele estava acelerando. Eu falei, caramba, eu não acredito. Agora que veio a onda, ele... A marola do jet vai me atrapalhar. Mas o que aconteceu? Ele parou. Na hora eu vi, ele parou de acelerar. Porque ele percebeu que poderia estragar a onda. E ele viu também que é uma onda muito boa. Ele é local, enfim. Pega pra caramba. Um super atleta, né, cara. Perito, na verdade, em pegar tubo em São Conrado. Então, ele viu isso e parou de acelerar. Nessa, eu comecei a remar muito forte. Já sabendo que ela ia ser absurda. Comecei a remar. E quando eu comecei a remar, o meu amigo, o Vitor Dubois, berrou. E eu falei, pô, agora eu tenho certeza, mais do que nunca, né? Porque ele estava mais embaixo, mais do que nunca, que é só a onda animal. Ela fez o que todas as outras ondas fizeram. Ela não deixou eu cavar no meio dela. Ela me jogou na base mesmo. Nem no braço eu consegui virar. Eu dei uma cavada no limite, assim. E quando eu virei, quando eu virei, cara, ela ficou muito redonda e muito oca. O que eu fiz? Eu só direcionei a minha prancha na linha dela, que foi muito difícil, assim, na verdade, né? O que fez com que a onda fosse mais especial, porque ela foi muito limpa. Mas foi uma onda extremamente difícil. Quando eu virei, na cavada, quando eu virei, assim, ela começou a ficar muito redonda. Eu dei a primeira passada e eu senti o fanball já me empurrando. Nessa que eu senti o fanball me empurrando, eu só tracei uma linha pra cima. E nisso já saiu a primeira abaforada. Muito forte. Só que eu estava numa linha muito certa, que eu já tinha traçado, né? Já tinha trilhado, na verdade. E na hora que saiu a primeira abaforada, eu vi... Quando eu consegui enxergar de novo, depois dessa primeira abaforada, eu já estava um pouco próximo, né? Na verdade, não muito próximo da saída do tubo. E aí eu só mirei na saída do tubo, porque eu estava muito rápido. E como eu disse, a onda foi muito limpa. E aí eu mirei nessa saída do tubo. Na hora que eu estou chegando na porta da saída do tubo, saiu outro abaforadão. Nessa que saiu outro abaforadão, assim, eu já saí que nem, assim, muito rápido. Que nem uma bala, na verdade, o tubo, assim. E totalmente em êxtase, né? Falando, caramba, assim, literalmente um pipeline. Eu peguei na onda que eu surfo diariamente. e aí E aí E aí Saindo da água em êxtase Muito feliz Pegar um tubo desse no Brasil É difícil pegar um tubo desse lá fora E a dificuldade que foi o tubo Eu não preciso nem dizer O quão difícil foi Mas assim As imagens vão mostrar pra vocês O quão foi difícil E o quão foi boa a onda Eu já saí Vi o Anderson Guerreiro e o Rafael Gomes Que são os videomakers E o fotógrafo Que eles estavam fazendo fotos de todo mundo Da galera do TOWIN Já fui lá pra cima, já cheguei Em êxtase, eles falaram Caraca, meu irmão, tu pegou um pipeline Olha essa imagem Entendeu? E foi um dia mágico, né? Acho que foi um dia mágico Para o nosso esporte Pois esse suel Deu uma onda Deu animal no leme Deu animal no Espírito Santo E assim A gente pôde mostrar um pouco Do nosso esporte Em ondas propícias Para eles Valeu? Obrigado pelo espaço Matias Por estar podendo relatar O que aconteceu nesse suel E Estamos nos preparando Para o inverno Abraço, canal Tamo junto É isso, galera Muito legal ver uma onda Desse nível, né? Desse poder Desse tamanho Dessa força Surfada aqui no Brasil Show de bola São Conrado Pico das esquerdas Tubulares e poderosas Da zona sul do Rio de Janeiro Então é isso, galera Obrigado, Alexandre Cruz Parabéns, né? Pela onda Pô, show de bola Obrigado aí pelo relato Valeu também o filmmaker Anderson Guerreiro E o fotógrafo Rafael Gomes Imagens sensacionais Parabéns, galera Então é isso Se vocês gostaram do episódio Deixem o like Inscrevam-se no canal Surf TV Em breve tem mais episódios Um abraço Deixem-se no canal